Alô, amor, eu te ligo Mas você não me atendi Fui em tua casa e me chamei Mas você não me respondi Eu liguei, procurei, procurei, desliguei Mas você e você não me atendi Te chamei, eu busquei, eu busquei e chamei Mas você e você não me respondi Eu procurei, procurei Cadê, cadê, cadê Eu procurei, procurei Cadê, cadê, cadê Senhor, amor, eu te liguei Mas você não me atendi Fui em tua casa e chamei Mas você não me respondi Eu liguei, procurei, te chamei, te chamei Mas você e você não me respondi Te liguei, eu chamei, eu chamei Eu liguei, mas você e você não me respondi Eu te liguei, procurei Cadê? 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 Eu procurei, procurei Cadê? 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 Cad Eu chamei, eu chamei, mas você e você não respondi Eu chamei, eu chamei, eu chamei, eu chamei